Vocês já pararam para pensar de onde surge o figurino? De onde que vem aquela ideia? Por que a pessoa usa aquela roupa e não outra num espetáculo? Tem várias coisas que acontecem. Primeiro é ler o texto, o que vai ser apresentado, o que vai ser falado. Você tem que conhecer a história. A história já vai dizendo algumas coisas sobre a roupa. Então, ela vai dizer em que tempo aquilo passa, se tem um tempo determinado ou não. Então, se o espetáculo vai passar em 1700, você já sabe que o figurino vai ter que remeter alguma coisa dessa época. E como tempo, pensa também na temperatura. Se o espetáculo está passando no verão, na primavera, no outono ou no inverno, isso também muda o tipo de roupa que vai ser usada. Outra coisa que influencia é o horário. Se você está fazendo um espetáculo que ele passa durante vários dias, vários momentos, então você tem troca de figurino, tem a roupa que a pessoa usaria dentro de casa, a roupa que ela usaria fora, a roupa às vezes de manhã, tipo, ai, fulano acabou de acordar, então ele está com pijama, não está? A roupa que ele vai usar para uma festa é diferente da roupa que ele estaria usando em casa. Tem várias coisinhas dessas que influenciam, que algumas já estão explícitas no texto. Outras coisas, quem vai dizer é o diretor, porque o diretor vai dizer o que ele quer fazer com aquele espetáculo. Por mais que o texto diga em 1700, o diretor pode fazer uma versão moderna, uma versão contemporânea. Então, o figurinista pode até pegar alguns detalhes de 1700, só para lembrar que aquilo veio dali, mas transformar em uma coisa de agora. Isso pode ser feito pelo material, pelo tipo de corte, por alguns acessórios, tem várias coisas que dá para você mudar.